A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi você que o roubou? Só em comentários Pauline Cicolina Deixe-me verificar a minha memória Borde Foi você Não, sim, não, sim, não, sim, não Eu tenho que sair daqui, eu nunca roubei nada na vida A maior ilusão que se vive É ser um detetive A maior ilusão que se vive É ser um detetive A maior ilusão que se vive Uma aventura no Expresso Cattle Hill Brevemente